Eu sou Maria, diretora de cultura da Uni, e junto com a TV Vermelha vou levar você a fazer uma grande viagem pela culturata. Um ato misturado com cultura. Estudantes de todo o Brasil, frevando com os estandartes da cultura. A orquestra de frevo da Uni. E as nossas maneiras de luta. Vamos entrar então aqui, ó. Vamos entrar então no meio da culturata. Vamos passar pelo meio da culturata. Aqui está o Brasil inteiro. Por 2% do PIB para a cultura. Vem comigo. Estudantes de todo o Brasil, ocupando as ruas de Olinda. Esse é o ato misturado de cultura. É bandeira de luta, alegria e reverência. Vamos entrando. Para que o forró possa ser considerado patrimônio imaterial da humanidade, os estudantes ocupam a rua de Olinda. Porque nós queremos mais cultura. Cultura popular brasileira para o povo. Aqui é a galera do Paraná. Também Catarina também. De norte a sul desse país, os estudantes ocupam a rua de Olinda. Vamos indo. Olha a galera do Paraná. Encontrei a galera do Paraná. É a viagem pela culturata da Uni. O Brasil inteiro nessa culturata. É a grande culturata da Uni. O Brasil inteiro aqui dentro. Ó, chegamos no Rio Grande do Sul. De norte a sul do país. A galera ocupando as ruas de Olinda. Essa é a culturata. É o ato misturado com cultura. E é a Uni. Junto com a TV Vermelho, em defesa da cultura popular brasileira. Pela democratização dos meios de comunicação. Ocupando as ruas de Olinda. E venha a nona Bienal da Uni.